Música Música Nesse sábado, esse terço poderoso de libertação do texto bizantino Juntos Jesus 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 E de joelhos comigo Jesus Eu Te Jesus Eu Te Jesus Eu Te Jesus Eu Te Eu Terceiro mistério Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Eu Te Amo Mas quero Amar-te mais e mais e mais Jesus Jesus, eu te amo, mas quero amar-te mais e mais e mais. Quarto Mistério Obrigado Jesus e Maria 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 E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amém